Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares, e a gente vai prosseguir aqui essa guerra insana. Os raios se engajam! Zalmoxis nos favorece! Zabazios, trampe-los! Acontece o seu fim! Isso é além disso. Eu te servo bem. Descobre-los! Descobre-los! Eles me quebraram ali, olha! Nós vamos acelerar a vitória. Muitos pagarem! Para a vitória! Acontece lá! O que é que eles saíram daqui? Cara, eles saíram daqui porque, né? Essa é a primeira pergunta, por que eles saíram daqui, né? Eu matei esses caras presos aqui mais um tempo. Os raios se engajam! A guerra faz o homem. Me mostra isso! Estar womb! Tchau! Sim, eu quero paz. O Xalmoxis nos favorece. Passem para eles. Nós começamos as regras sagradas. Enfimados, se preocupem. Passem para a rua. Engagear o inimigo. Zabazios, pegue eles! Enfimados, pegue eles! Enfimados, pegue eles! Enfimados, pegue eles! Enfimados, pegue eles! Esse lugar é meu. Reisus! Enfimados, pegue eles! Deuses antigos! Pelo menos aqui eu já sei que eu tenho... Apoio, né? Minha glória vai ser maiores! Minha glória vai ser maiores! Minha glória vai ser maiores! Infalimentação! Encontre suas ordens. Uma força desigualdante. Marchando para a glória. Não é possível. A guerra faz o homem. A escuridão dos Achaeus. Out da questão! Para a guerra! Descendentes de Ares. Descubriam! Nós vamos adivinhar a vitória. Conquistar essa região todinha aqui. E depois ir atrás do... Que é meu de direito. Maldito! Estranho do povoado em Berga! Eu vou servir onde? Reconquista as Cidades do Leste. Fazendo o trabalho de Hades. O poderoso dos reis. Podem desistir deles. Eu controlo essa terra. Rhesus de Thrace. Em defesa de Ilion. Bom e pronto. Isso não é possível. Pode ser revolta eminente. Pode ser qualquer coisa. Nem ligo. Agora a Etria poderia me ajudar, né? Ficar nessa palhaçadinha aí não ajuda muito não. Olha só, eles somem. Eles somem. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Não. Não. Zalmoxis favores nós. Zabazios, trample eles. Eu vou desistir. Eu vou desistir. No chão... Os Tracians se encaixam! Os Tracians se encaixam! Os Tracians se encaixam! Os Tracians se encaixam! Lá vamos nós! As vigas limparam eles! Os Tracians se encaixam! A vitória está bem perto para o sabor! Caramba! Os Tracians estão secairando. Os Tracians se sentiram facilities! Cara, as beigas travaram ali. Cara, as beigas travaram. 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 Em defesa de Ileon. As armas prontas prontas. Show-me blood. Execute-los. Desenvolvendo. Desenvolvendo-me. Prontos para marchar. Construir sua ordem. Eu não posso fazer isso. Estou sem recurso. Nunca falte. Desenvolvendo-me. As armas prontas. Acertem-me. Acertem-me. Em nome do Ares. Tudo bem. Muita vitória. Volte-se. Desenvolvendo-me. A guerra faz-los merda. O 4º marcha. A vitória bequenta. Zavazios! O Xalmoxis nos favorece! Não é? A This is a Tchau Passa, passa, passa Ai gente, isso é muito chato esse bug Obrigado E aí 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 Cara, você travou aí pra quê? E aí 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 Os meus inimigos estão em frente a mim. O Reino Rhesus! 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 DoCP no do Primeiro! O Reino Rhesus! Ah! É o jeito né?! Ele vai perder, porque ainda vou contar com o apoio do suporte ali, então não se dane, essa Osh incontável foi horrível. E aí Deus do céu, o exercício dele é bom, hein? Em nome de Ares. King Rhesus. Regarde essa posição. Tchau, tchau. Tchau. Aqui. Veja suas defesas. Tchau. 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 Estou feliz em negociar. Tchau. Tchau. E aí vai ter pedra, vai ter bronze, vai ter tudo. Comida eu tenho cara, não preciso de comida agora. Agora preciso de infantaria. Tchau. 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 Pai todo home... Deseapa de Ares. Tracian King! Mais madeira que eu vou precisar! Mais comida que eu vou precisar! Vou precisar de muita coisa, né? Eu vou precisar de muita coisa, né? Eu vou aguentar a produção de comida. E aqui a gente também guarneceu legal, né? O que faz o homem? O ouro eu tô ganhando só o mínimo mesmo, né? Vai subir aos poucos, né? A gente tá garantindo, gente. Então é isso aí. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui!